Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta trazendo mais um vídeo aqui para o canal Móveis Usados da Sil e no vídeo de hoje eu irei compartilhar com vocês uma lavadora semi nova da marca Consul de 12kg então gente, já se inscreva no canal, já deixe aquele like aqui neste vídeo e compartilhe aí nas redes sociais e me segue também nas redes sociais, vamos lá para o vídeo Gente, essa é a lavadora de 12kg da Consul ela possui 4 níveis de lavagem, olha o painel dela bem assim explicadinho, é uma máquina gente que é novinha praticamente ela tem mais ou menos, tem um ano de uso só que ela está super conservada, super conservada mesmo olha os detalhes aqui, inclusive ela está no plástico ainda aqui o plástico da parte da lataria dela, da caixa, não foi tirado e a gente vai manter assim, até mesmo para a conservação da máquina aquela máquina de 12kg, aqui gente, ela está sendo vendida por mil, mil reais por quê? A metade do valor a gente tem aqui também o comprovante, tudo que foi pago por esta máquina tá? Olha aqui o valor 2.141,49 e olha a data, gente olha dia 1 de 3 de 2023 então tem um ano e pouquinho e a máquina está impecável tá vendo? Um ano aí e um mês, né? ó novinha, mil reais tem garantia, a gente dá garantia aqui para o cliente a gente faz entrega aqui dentro da cidade de Campo Novo virar um pouquinho mais essa máquina a máquina está novinha, gente novinha, a classificação dela, ó é a... tá? vou abrir aqui também a gente fez o teste, ó nós colocamos aqui sabão, inclusive está aqui, ó o sabão dela vai aqui e o amaciante também o que vai facilitar aqui, gente a lavagem para não danificar a questão aqui também do painel dela então o sabão entra por aqui e o que é melhor, gente o cesto dela ele é de inox vocês estão vendo, ó o cesto dela é todo inox e aqui, gente tem o nível da água também tá? não é todas as máquinas que tem o nível assim por escrito a minha mesmo do lado de casa ela não tem essa daqui eu gostei bastante o alvejante dela é aqui na lateral também, ó tá? aqui é só o amaciante e o sabão e o que a gente reparamos também nessa máquina é que ela tem um sistema de freio caso você resolva abrir a tampa né? ela freia não é igual as outras que você não consegue abrir aquela trava você não consegue abrir a tampa essa aqui você até consegue abrir a tampa só que daí ela freia na hora, na hora ela freia máquina, lavadora 12 kg consul praticamente semi nova aqui para vender então é isso aí, gente o vídeo de hoje vai ser somente desta máquina tá bom? aqui do ladinho eu tenho um fogãozinho também, ó logo estarei mostrando ele aí para vocês também é um fogãozinho da Miller é super conservado também e esta cama chegou ontem pra gente inclusive nós fizemos toda a troca da madeira dela aqui no fundo não foi destilada até aberta porque nós abrimos aqui embaixo, ó nós abrimos ela e fizemos toda a troca da madeira trocamos toda olha como que é uma cama box, gente por aberta, ó ela é toda assim, sabe? é madeira qualquer dia desses vamos fazer um vídeo abrindo uma cama e mostrando pra vocês pra vocês verem como que é uma cama box por dentro essa cama aqui ela tá sendo em torno de 500 reais a cama box ortopédica o fogão, gente o fogão tá em torno de 380 da marca Miller e a máquina mil reais aí, gente praticamente metade do preço nesse valor você não vai encontrar com essa qualidade de máquina, né? semi nova tá bom? pessoal, esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado deixe bastante like se inscreva no canal também e ativem as notificações assim você não perde nada do que eu posto aqui no aqui no canal então, tchau pessoal e até o próximo vídeo fiquem todos com Deus um ótimo final de semana a todos beijos e até o próximo vídeo